Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Negão, estamos com saudade. Queremos neste dia dizer parabéns, que Deus te abençoe, te guarde, que você possa receber o nosso abraço neste momento. Essa é uma simples e singela homenagem, para dizer o quanto nós te amamos e estamos com saudade de você. Que Deus te abençoe, te guarde neste dia. Feliz aniversário, Pastor Paulo! Pastor Paulo, discípulo amado, que o Senhor seja contigo nessa data tão especial. Nós celebramos o nascimento de uma pessoa que é um presente para o mundo. Eu venho através desse vídeo, em meu nome, em nome da minha família, que gostaria muito de estar aqui também, mas recebo o carinho de toda a minha família. Nós celebramos a Deus pela sua vida, a sua existência, faz toda a diferença em nosso meio, na nossa história. E eu louvo a Deus por você fazer parte da nossa história. Tem um pouquinho de nós dentro de você, tem um pouco de você dentro de nós. E eu louvo a Deus por ter ligado os nossos caminhos e juntos podemos fazer algo tão especial para o Senhor Jesus. Aqui fica a nossa saudade, aqui fica a nossa celebração. Receba o nosso carinho imenso, o nosso abraço. Estamos esperando você com muito amor no coração. Até lá, que o Senhor te abençoe muito, que essa data seja uma data muito especial sobre a sua vida. É o desejo de um pastor que te ama muito, de um amigo que celebra a tua existência. Deus abençoe, querido. Beijo no coração. Até. A paz do Senhor, Pastor Paulo. É uma alegria compartilhar esta data, que é o seu aniversário. Meus parabéns e que o Senhor te abençoe muito, muito. Feliz aniversário, Pastor. Estamos com saudade. Feliz aniversário, Pastor. Te amo. Happy birthday. Pastor Paulo, parabéns. Que Deus te abençoe. Te dê muitos anos de vida. Você está fazendo muita falta aqui para nós. E a galera toda aqui quer dar parabéns para ti. Amém! Parabéns, Deus te abençoe. Abração. Então, amor, gostaria muito de estar aí, para estar do seu ladinho, tendo tempo de qualidade. Põe amor nas minhas palavras, tempo de qualidade, para te desejar um feliz aniversário. Mas, infelizmente, a distância não permite. Então, eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que você possa realizar todos os seus sonhos. Eu sei que é motivo de muita felicidade para você estar aí, depois de quase 10 anos. E ter essa graça de poder estar completando mais um ano de vida, juntamente com a sua família e principalmente com os seus filhos. Eu gostaria que você ficasse feliz com a homenagem que a gente está fazendo. Eu procurei algumas pessoas da sua igreja, inclusive o seu pastor, que me ajudou bastante, seus pastores. E é isso aí. Um feliz aniversário para você. Que todos os seus sonhos possam se realizar. E muito em breve, daqui a uns dias, vamos estar bem juntos aí. Te amo e que Deus te abençoe muito.